Nossa, o time da Lua do Grande tá animado, hein, mano, pra jogar, não? Ó, tá. O VTT já tá... É... O M já tá... Ele já tá... O cabe, ó, o cabe. O cabe no aguenta mais... Boceja, boceja, dog. Boceja, lá, toma. Que clima, olha o clima. Boceja é legal. Olha a PEN, todo mundo sorridente. Feliz, ó lá. Ó lá. Brand do craque. O VTT sempre foi muito bom de Dean, tá? Eu acho que ele tinha que ter pego esse Dean um pouco mais cedo no CBLOL ali, mano. Algumas partidas ele tava tipo de Draven e Kalista. Eu acho que era só pegar uma Ashe ou Dean, velho. Concordo, concordo. A gente falou disso, né? É, devolou muito, mano. Foi um pouco tarde demais, velho. É, eu também acho, velho. Tipo, a gente sempre comentou disso, sobre o estilo da lousa, assim, né? E como o Envy tinha que ser o cara que tinha que carregar mais, setup pro VTT poderia ser melhor, né? Para os Ashe e Dean, eu acho. Um Zigão, mano. O Zigão tá no método também, da padalha. Ele não é... O pai não gosta muito de mago, não, velho. É. Por composição aqui, as duas estão bem boas. E eu vou ser sincero, a da Louise está melhor. Porque essa composição de Polk, Dean, Nidalee, Jacee com duas frontlines é bem legal. Contra Brand, MF, Renekton, tá ligado? Eu acho que falta setup por ligame da Nidalee. Porque, mano, pra você gankar um Kassan de Nidalee é ruim, pra você gankar um Jaycee de Nidalee é ruim. Ele só tem a botlane. Água não se mistura com óleo e nem nós com monogâmico. Gente, o BRTT... Quer dizer, com Poligame. O BRTT botou um monte de trap ali? Ele tá fazendo um caminho. Visionário, visionário. Ô, Cury. Cury morreu. Cury morreu, Cury morreu. Ok. Deu nas grandes, acabou, deu nas grandes. Temos um jogo. Olha o Carioca. Ô, ô, ô. O Kevin tá jogando bem, o Kevin tá jogando bem, mano. Meu Deus, a Los Grandes vai ficar o mundo. Deixa pro pai, o pai gosta dessa coca-bala, mano. O pai gosta de kills. Aqui, guys, expande bem feito para o Cheetahs, porque ele ficou mostrando o Draven e Twitch para o BRTT, que tá condomilado. Expande bem feito, bem feito, bem feito. Coletora, não faz isso daí. Coletora não faz isso daí, não. Coletora é BF, capa. Isso daí faz zelo, eu acho, mano. Não, não faz zelo. Não joguei com muitos campeões AD solo kill ainda. Zelo, não faz zelo. Ah, guys, guys. Pera aí, pera aí. Vai morreu, vai morreu, guys. Vai morreu, vai morreu. Ah, mano. Ah. É, meu suporte tá no Rio. Os caras estão fazendo o drag, contestando o Vive do Bot mesmo tempo. Coletora, infinite, canhão. Nossa senhora, velho. É, esse aí é o bagaço. Você arrancou a perna. É, o carro do leite. É, o carro do leite. É, que coletora foi levemente nerfada um tempo atrás. E eu sou fã de itens que te fazem snowballize, tá? De que te dá mais wave. Perfeito, é. E vai te dar no top. Guys, é, então. Bem jogado pelo Wiser. Ótimo flash, velho. Ótimo flash do Wiser, velho. Isso que é bom, né? Isso que é foda, né? Los Grandes fez uma boa play e matou dois. Aí, acabou o jogo. Já perderam, já. De novo. Não, calma. Ainda tem, ainda tem, ainda tem. Eles têm um mundo que eles estacam... É, então... Eu concordo. Ó, vão ser expostos aqui agora. Ó, cacá. Toma ult, então. Aí, tá. Não tem... Vai solar, vai solar ele, o... É, então. Viu? Ah, Carioca indo pra torre, é isso. Toma, Robert. O Wendt vai ser mais bonitário. Abre, abre, abre. Abre. É só acertar. Abre legal. Pum. Pum. Ele não erra, ele não erra. Ah, não. Ah, não. Guys, 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 guys. Guys, 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 guys. Guys. Não, aí não. Guys. Não, aí não. Não, peraí, pô. É que, é que o... É, não sei. O Carioca tinha flash. Acho que ele tinha que garantir a kill, guys. É. Ali, o correto é garantir a kill. Alô? O KB é troll. Mas aqui ele tinha que garantir a kill, guys. É, eu prefiro garantir a kill, né. Eu pegaria também, se tivesse. O pai só tinha mais um tiro, ele podia errar. Mas ele tinha acertado o terceiro, o cara tomou slow, mano. Pô, o CZ se estrolou. TP frango, TP frango. Pega, pega a larva, pai. Pega a larva, pai. Rita, Rita, pai. Ah, e o Weiser pegou. Vegano, vegano, vegano. Calma, que inocente, que inocente. Calma, não fala mal do pai, não. Ezinha, vale vim de Curitiba? Opa. O que que é esse lance aí que eu não entendi da pôr? Ah, eu não entendi. É festa. É festa de adversário dela. Guys, guys. Guys. Ô, B&T. Pai, o que que você tá fazendo? Por que que você deu o recalco? Ô, Superclamber. Oi, mano. Ô, e... Guys, tá jogado. Coach tá even. Não, que fech, guys. Jooooga. O que que foi isso? O que que aconteceu? O BRTT começou a dar recalco ali na face. No meio da kill tava, tipo, rolando o salseiro. Tava rolando o porro. Mano, ele tem seus motivos. Cês sabiam, inclusive, mano, que o GP matou os pais da MF? Rajada, né? O GP é muito filha da puta, mano. Ué. Matou de... É sério, chat. É sério. Matou. Ela se vingou dele, eu acho. Eu não tenho muita certeza. Cabe. Ô, bom, Flester. Ô, o que jogou bem? O que jogou bem? Bom engage no Carioca, isso. Ai, ai. Ai. Nossa. Ô, o pai aqui já deu uns 5k de dano, tá? Ah, porreto. Aqui o Minerva já foi. O Minerva já foi, o Minerva já foi. My bad. Isso é 100% de custo-benefício, tá ligado? Tipo... Entendi. Ó, o Cheetahs baitou, não usou o Cleanse. Gísculos. Guys, guys. Gísculos morreu. Queimou, queimou, queimou. Guys. Guys. A luz grande. Aaaaaa. O Jayce tá spikado e ele spikou antes do core, que dá pra eles aproveitarem essa janela que eles têm. Guys, a luz grande vai para a Miracle Run e estão expondo a Pain. A Pain é farsa. Não tem como, Minerva. Mano, só faltam mais 3 jogos. Guys, a Pain viu que o Pet tá pra loud e já surtou e não consegue mais jogar low. Meu Deus, é mental. F, Penzete. A queimada que ele vai recebendo da luta da Nidale que devia estar com o rosto vermelho e aqui o... Oh, queimou, queimou. Morreu. Ai, mano, vocês têm que ajudar a assoprar, véi. Olha... Eeeeee, tu vai ter TV aí. Pode falecer aqui, o Pa... Ah, não, não, não. O Puri ali. Ah, que dano, véi. Flappy, lappy, 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 lappy. Ah, aqui o Pa... Ah, não, aqui o Paiflechava no Renekton, pô. Ai, guys. Legal, legal. Oh, pai Caetano. Toma kite, toma kite no Paifle. Toma kite, toma kite no Paifle. Cleanse, 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 flash. Ai, que flash é isso, paizão. Véi, tá véi, tá véi demais, tá véi demais, guys. É... Ai, ai. Ó a cara dele. Caralho, ficou bravo, mano. É muito doido. Flash! Que dá pra você ouvir os sons do que ele tá falando mesmo assim. Pode ser quando o Smite ou... SIS, meu filho! Tá morto, tá morto, tá morto. Caralho, céu. Boa, filho. Ah, buscou, buscou. Ó, o Shesky morreu, o Kabe. Ai, que me embaron, acabou, guys. Caralho, os dois coreanos entregaram, cara. Boa, caralho, entregou o jogo, mano. Peraí, é só o Betis debateram. É o que que tá daí, mano? Isso. É o Carro do Lente. É o Carro do Lente. Morreu, 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 morreu. É o Carro do Lente! Ah, a cara dele! Meu Deus! É GG. É GG. Guys, é GG. É GG. É GG. Não, acho que é em Hebe e Barum. Ah é, vai nascer só a Leona e a Nidalee. Acabou, 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 acabou. Acabou o jogo do nada. Não, 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 peraí, peraí, para tudo. Para gravar pro. Tem larvas, tem larvas. Cara, foi igual dominou, filho. Cara, esse split é da pengame, a gente falou, Minerva. Que isso, mano. Para tudo, para tudo. É... Peraí. Mano, vocês viram a cara do BTT quando acabou? Quando ele morreu? Ele olhou aqui e falou assim... Ai, ai... Dando risada, tá ligado? A gente precisa puxar o VAR aí, viu? E ver exatamente quem que trollou tanto assim. Começou pelo... O Sinistou pickoff, ai o Cabe foi ajudar e se matou. Em vez de só guivar o cara. Ai o Envy também foi ajudar e se matou. E se matou. Ai o SuperClamour foi ajudar e se matou. E se matou e o BTT foi ajudar e se matou. E o BTT tomou de tabela, é. BTT, sei lá, ele tomou multi do Brand e morreu, viado. Foi efeito dominó, velho. Mano, pior que sim, o BTT morreu pela ricocheteada da multi do Brand. Foi na paia. Foi na paia. O Dano, meu Deus, guys, o Dano. E agora? Não, eu falei 12. Eu falei 11. Vai ser jogado, vai ser jogado. Se for o Waza vai ganhar. Cara, o Minerva vai ganhar. Não, Minerva não, pô. Que isso? Eu acho que ele deu mais do que seis. Na psico, pô. Eu acho que é o Waza que vai ganhar, Gaulty. Eu acho que vai ficar 10k e pouco, mano, tô achando. É, mas assim, guys, digno de los grandes, né? Esse time tá agivado, tá todo mundo mal. Tá agivado, eu falei que tava agivado. É... Assim, pelo menos tanto o Ceezy quanto o Kibe mandaram bem nos primeiros minutos de jogos, né? Não nos primeiros, mas early game ali. Mano, sabe o que eu sinto dessa lousa aí, mano? É que só os coreanos tenta também, por isso que eles fazem merda, velho. Parece que os outros três ficam olhando, cara. Quem falou 13k e mais? Esse. Cadê? É... Caralho, eu sei muito do pai, velho. Eu falei 13k, chat, ele deu 13k de dano, velho. Papo reto. Ah, mano, aqui era muito brown o suporte, hein, para fazer o trio Freljord, como o Guerreiro comentou no chat. Sejuani, Ashe e Brown. Mas a paleta de cores ainda tá legal. Cara, eu acho o Ashe o AD Carry mais estúpido que tem. Não existe você perder o jogo de Ashe. Tipo, Ashe se energiza com qualquer coisa suporte. Seja ela super maguinho ou super tank. É muito chato. Tem um engage muito forte. Pode impactar diretamente a matchup mid e top. É bizarro. Tem muito desengage. E custa, eu acho, 450, né, no LoL. É baratinho. Qualquer jogador que esteja começando a jogar agora como AD Carry, Ashe é a melhor opção. Não tem erro. Caraca, mas o Aiu aqui, ele vai ter um jogo difícil pela frente, viu. Ele vai ter que estar com a mecânica em dia, mano. Se não é F. Não gostei dessa Camille aí não, hein, mano. Gente, só o Alistar proc a Sejuani ficou uma podridão essa campi da F.U.R.I., não? Mas vocês gostaram dessa Camille? Cara, entra junto do Noc e Oriana. Ah, mas... Eu até gosto de Camille com Oriana, mano. Pra carregar a bola também. E Camille é vencedora no CBLO. É o GIGO, né? Dá pra confiar. É. O Noc... Opa, pera aí que tem dive. Opa. Cara, o Noc... Legal, hein. Bem jogado, velho. O Toots morre, né? Não gasta, não gasta, não gasta. É, não, só noc aceita, só aceita. Foi ótima kill, velho. Não vale a pena ele trocar flash. É, não gasta, mano. A Wiz voltando ainda. O Leleco perdeu o Waze. Ah, o Leleco tá muito fodido esse jogo, então. Ixi, ZZK morreu aqui, guys. Acho que não, viu? E ele baita ainda parar de ser Joane. Ó, ó, ó. Utou. Ô, tá zero jogado. Guys. Uh, o Wiz matava os dois mesmo. Tancou bem, hein, mano? Ó, ZZK. Ó, ZZK. Ó, ZZK. Ó, o GIGO... O GIGO não tem ult, que play ruim. Ih, o GIGO não tem ult. Ai, 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 ai. Ai, que play boa, velho. Cara, não tem como. Quando o Noc tem ult, você não tem... Mano, dive bot. Vendecendo todos, vendecendo todos. Vendecendo todos. Vendecendo todos. O Alisai tanca esse aí pra sempre, mano. Olha aí. Alisai tanca pra sempre. Alisai tanca pra sempre esse aí, pô. Nossa, o Wiz tava com aqua convergência de pênis, mano. Bom dive, bom dive. Tanca, Jojo! Ô, Jojo! Cê toca o cabeça de pica. Legal, que o ZZK para o carry. Tipo, eu não gosto muito quando o Nocturne pega kill. Ele é um campeão que, mesmo com muito gold, mesmo com item, ele não faz grandes coisas, tá ligado? Ele fazia mais tempos atrás, quando ele buildava... Quebra Passos, Black Leaver e depois ia GA. E o meta tava mais, mais favorável pra ele. Engage. Nossa, mas na Leona, guys. Coleta é o tempo, né? Leona tá sem flash, Leona sem flash. Ué, mas aí eles também... Ué, os caras ninguém foi. Coleta jogando. Ué, o Tutus não flashava na Leona lá, mano? Que isso, mano. Ué, não, mas aí os dois carries da FURIA... Aí a FURIA, a FURIA é muito bunda mole, mano. Nossa. Iiii. Camille é vencedora no CBLOL e é isso. Ah, mas daí contra o ZZK, né, mano? É, é player gap, eu falei, mano. Tem como o ZZK ganha do Giggle, não, mano. Ele tá ocupando a vaga como import aí, mano. E ele não é bem igual. Oh, morreu o Giggle. Tem igualção demais, mano. Não adianta. Olha lá, de tanto tentar, uma hora vai, mano. Opa, gauge. NOOOOOO. Nossa, é muito roubado, cara. Mas morreu, né? Opa, TP, 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 TP. É, morreu, morreu. ZZK. 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 Salve, rapaziada. O ZZK não dá, mano. ZZK não dá. Guys, é reportado. Aqui é report, viu? Eu fui banido por menos, eu fui banido por menos. É, tem que reportar, guys. Tem que reportar no final do jogo. Oh, Dragon 40, mano. Ele joga pra baixo, meu filho. Joga pra baixo perto da Leona? Não, esses dois... Não, é que não mata. Eles não matam, não tem dano. Mata não, mata nunca, mata nunca. É dois vegano. Morreram, 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 morreram. CP do TUD, CP do TUD, CP do TUD, CP do TUD, CP do TUD. Aí, beleza. Tá chegando a Yu. Com o TP fica bacana. Ah... Harts. Eles não viram tudo pra encaixar esse dano pra cima do Leleco. O Brodel tava acabando, saiu... Ai! Lashaiiii! Boa, boa, boa. Guys, o TUD pode carregar, viu? Ele pode ser o meu vez que a FURIA precisa. Ah, ele tá bem forte, ó. Ele pode ser o meu vez que a FURIA precisa. Jogão, mano. Jogão, jogão. Jogão, jogão. Jogão, jogão. Jogão, jogão. Cara, a FURIA tá jogando bem, véi. Boa ciência, eu vou fazer. Oh, oh, oh! Ai, o Flank, o Flank no Ayuu na besta. Ayuu morreu, morreu já. A besta morreu. Mas o TUD, ele limpa? Mas o Guigo morre também, hein? O Leleco chegou. O Lerco chegou. Boa ult do Leleco. O ZZK! Mano, por que que você saiu? Por que que você saiu? O ult do TUD vai voltar, mano. Dá pra brincar aqui. Todo mundo com o de vida. Mano! Todo mundo com o de vida. Caralho, velho. Cadê o Karts? Não, mano, mano. Não, não. Por que o Berserka saiu com a ult dele ali, cara? Ele compraria mais tempo para o cooldown voltado a listar a Sejuani e daria espaço para o Lucien bater. Sai, sai. Ai... Uuuuuts, que 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 cê tá fazendo aí, meu filho? Morreu, 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 morreu. Tchou. Tchou! 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 Mano, o cara é um deus. Ai... o Whis morreu, mano. Tá ligado que ele fez... Que legal, mano! Porque que botou o Arauto e ele tava ali nessa play, mano, de entrar. Mas ai também, ele passou geral do Wiz ali do lado e falou, falou, valeu! TP, 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 TP. TP do ZZK, isso é ruim pra FURIA. Ó, 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 agora entrou. Legal, legal. Fala dele. Entrou bem, entrou bem, entrou bem. Mano, é isso que tu tem que fazer, ZZK? Tu ainda não tá dando nada. Dito isso, ele deu errado. E deu errado. Ai, o GIGO jogou mal! O GIGO errou. O GIGO de uma track stack pra cima do IU. NT da besta. Uma GG. Guys, calma, começaram o Baron, a FURIA sabe, a Enoch, Oriana, TUT, não tem fé. Morreu, TUT. Morreu, morreu. Pegou só três pessoas. Acabou, acabou, acabou. F. E o ZZK ultando a Leona? Cara, a Leona não toma dano, véi. 0-6-2. Nós comentamos sobre o ZZK. Pode ser GG midi, igual o jogo da PEN, véi. Pode ser em bar, não? Acabou, acabou. Caral, mas tem dois vivos, tem dois vivos. É, o Rumble tava open esse jogo? Ainda mais porque sim. Não lembro, nossa. Ah, olha o FF. Chamou o Uber, partiu o carro. Nossa, olha o dano do Baron, olha o dano do Baron, véi. Ô Yuca, tá com 10 de vida. TP frango. Esse Baron dá muito dano, véi. Pensa aqui do Smiley sem brincadeira. Aquele FFzinho manual, né. Chamou o Uber já, partiu o home. Nossa. Passa. O ult do Dorena... O Zones aí. Oh, 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 oh. O Zones aí. Não dá não, dá não. A besta. Lagara o Aiu pros cachorros. Lagara a besta pros cachorros. Pô, dois pra dois, véi. Tá bom. É, dois pra dois, mano. Tá barato, só barato. Quando acabou o jogo e tá, tipo, no intervalo de um jogo para o outro, aí fica mais clean, tá ligado, de lermos superchat e tudo mais. Olha a fight. Ih, morreu. Acabou. G, 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 G. Tá bom, G, 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 G. Tá bom? Mas vamos lá, guys. Considerações. Tuts continua jogando muito bem. Muito bem. Ele tá clean. Muito bem. O ZZK tá de brincadeira com esse Kenner. Ah, o ZZK... Não, só com Kenner. Acho que o ZZK, ele é ruim, mano. Igual eu e o Miner falou. Ele é ruim. Ô, o Ranger falou também. O Ranger falou também. O Jamp deu uma carreira pro ZZK. Sim. Eu falei, o Jamp deu. Ele deu, ele deu. Só que ele deu mesmo. Se ele não fosse Jamp e INTZ, ZZK estaria agora no Burger King da Coreia. Flipando. Acordado. No mínimo no exército ele tá. ZBK? ZBK. 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 Tipo, eu já achava ele fraco quando ele tava na INTZ. Aí, só que o Jamp, como eu falei, né. E camperava ele até o infinito. Era 2v1 além. Todo jogo ele fazia merda num level 1 ou 2, tá ligado? É. Só que agora numa FURIA, não tem como. Nossa, first pick TF, mano. Cara, com o Rumble banido, não? Na última vez, aquela partida que eles perderam no domingo pra Cade, ele tipo, jogou mal no sentido de que ele aproveitou mal o boneco no split no late game. Mas, no geral, tava ok. Ele jogou bem, mas, tipo, precisa desse FP? Sei. Será que o Kiara ia pegar 1, 2 TF, tá ligado? Tipo, pra eles terem... Vai. Terceira banida. Sobrou Cork. Eles têm uma resposta pro Cork? Vai ser o quê? Mas pega um jungle bom, não? Aqui? Garante um jungle? Mas tem Zara, tem Brandstein ali. É. Mano, é só eu que sou meio hater de TF top, mano. Atualmente. Ah, eu acho bom. Eu acho legal também. Nossa, Kaiça, Rakan, não gostei, mano. Contra Ziggs. Freelane pros Ziggs, não? É, pro Rakan ficar dando roaming, né? A Kaiça tá farmando de graça, se escala. Exato. Caralho, o Queen também. Deve ser massa contra TF, hein? Você não gosta de Kaiça contra Ziggs, não? Ou esse é porque, tipo, ser up pro W, depois você dá outrange nele, tá ligado? Ah, não, sim. E, tipo assim, se aceitar um W, dá pra matar ele, tá ligado? É, sim. Mas se vir aqui, não? Com essa corrida. Ah, é verdade. Ficaria bem legal mesmo. É, e é bom contra Ziggs, tá ligado? Tô perdendo muito tempo aqui, hein, mano? Ou? Cancelou o W! Cancelou o W! Flash atrás pra dar slow? Não dá, não tem dano. Tá bom, tá bom. Jogou bem, mano. Garantiu recalpa o House, velho. Sem gastar TP. E o House tava fodido nessa lenço esquerda. Não faz isso, tá? Já espera agora, agora. Olha o Invade. Segura. Segura, segura. Eu quero saber depois, eu quero saber depois. Três, dois, um. Olha o carro do leite. Pegou, pegou, pegou. E morreu. Nossa senhora! E carta vermelha! Mas deu certo. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. Cara, guys. Oh, isso daqui foi muito bom para Kabum. Gastaram muita coisa, né? Quatro pessoas pra matar um. Duas ultimates. Os caras tem o track inteiro do Shinny, mano. Tão sabendo tudo dele. Eita porra, eita porra. Morreu, morreu, morreu. Gustavai, mano. Guys, essa Kabum. Tô falando, eles tão bem. Eles tão bem. A gente avisou, hein? Eu e o Gol te avisando, hein? Essa Kabum. A gente avisou. A gente avisou. A gente avisou. Ó, o Pirulino. Calma, calma, calma. Fight aqui, fight aqui, guys. Fight aqui. Vamos dar uma figurada. Bom W do House. Caralho, bom dano do House. Oh, House, oh my god. Mas a Kabum não luta, hein, mano. Kabum não luta. É, Kabum tá bem ladinho aqui, mano. Não luta mesmo? Acho que não tem porquê, né? É, acho que não tem porquê, guys. É, acho que não tem porquê. Não tem porquê, guys. Tem que mudar o fluxo, pô. Scary quer roubar? Ai, Scary. Não roubou, se matou. Se grila. Luta mesmo. Luta feia. Era só Givar, guys. Era só Givar. Não, luta mesmo. Mas eu acho que nenhuma lenda conseguiria ser um Gaylord, viu? Um Elden Lorde. É difícil o Elden Ring. Tem que ter muito saco. Esse jogo... Esse Soul, os likes aí são fáceis pra caralho. Matou, 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 matou. Matou, matou, matou. Ele literalmente jogou no conteúdo NPC, mano. Caralho, ele consegue jogar. Nossa, fecha combo, fecha combo. Legal, bem jogado, bem jogado. Caralho, o Kabu tá dando bem, mano. Tá queimando. Caralho. Caralho. Bem jogado. Caralho. SKT, mano. Bem jogado por todo mundo, cara. SK1. T1 e Gen disso aqui, papo reto. Caralho, chegou mais. Chegou mais. Chegou apoio. Chegou apoio, mano. Kabu é campeã do primeiro Split 2024. Do último, na verdade, né? E cinco larvas, caiu aqui. Joga todo mundo juntinho. Passa na cabeça da pessoa que defende o Lone. O Lone, não. O ZZK. É, família dele, né? Rezinha. Botaram aí no mundo, filho. Ok. Ô, o Cell jogou muito. O Cell jogou muito. Ai, esse Cell jogou muito. Ai, o Crack Shiny flechou. Os cara tem que banir a Thalia do House. Não dá. Crack Shiny flechou. A Thalia dele é bizarra, né? Scary fazendo head pra dar pra todo mundo. Eu acho que... Acho que dá pra queimar, pô. Já bota a visão lá pro barão. Só que, cara, Soul point, né? Matou, 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 matou. Morreu. Tá no Ignite. O que você tá fazendo aí, Scammer? Sozinho? Netuno não luta aí. Coleta, Netuno? Não, não precisa não. Não precisa não, pô. Ele não tinha flash. Ele não tinha flash. Pô, era o R no cantinho. R, Q, E pra trás, pô. Não matava o flash. Não, não. Ele tendo flash, eu acho que ia até dar. Não, não, não. Não, não. Quem que... Um, dois, três e... Pimba na Gonducinha. Ah, não, Scammer. Não, 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 não. Pô, ninguém avisou. Ninguém avisou. Tá olhando a loja, tá olhando a loja. Não, com certeza avisaram, mas ele demorou pra resucinar. Não é possível, não é possível, mano. É que você tem que pensar que, velho, o Neymar, ele era muito atrevido, pô. Ele gostava, ele tinha aquele tesão em, tipo, humilhar o cara, entendeu? Aham. Que nem o trigo foi humilhado agora. Pum. Nossa, guys, o grau tava certo mesmo, viu? Puta que pariu. Como que o trigo de Ziggs fica beijando o Hakan, cara? De flash, não existe isso. Vamos cobrar ainda. Ah não, cala a boca. Crack! Crack! E não tem a vida, e não tem a vida. GG, GG, cabum. Cara! Passei, passei, gás. Passei, passei. Olha a cara do Celso, mano. Humilhando o oponente e não esboça uma reação, velho. Neymar foi o único jogador que chegou perto de Cristiano Ronaldo e Messi. Olha, ó a fight. Nossa, o Celso catou todo mundo ali. Aqui os caras tão muito gostos na frente. Não tem nem como, mano. É GG, é GG. Aqui é tipo, mano, pede o Uber logo e partiu casa. Crack foi. GG, guys, GG. GG, jogão, hein, mano, da cabum. Jogão, jogão. Atenção pro tempo de jogo. Errei, errei, errei. Quem acertou o tempo de jogo, o Minerva vai mandar 100 no Pix. É verdade. Mas eu só não sei quanto. Quando, né? Quando. Bota na conta aí do Irineu. Que jogão da cabum, tá? Cabum vai vir forte pra esse coisa, mano. É, e a gente avisou, não foi falta de aviso não, Ezinha. Mas, Gold, é o seguinte, amanhã é cabum e fúria. É, jogaço, filho. Amanhã é jogaço. Mas eu acho que a cabum vem como favorita. Caramba, o Shini tava meio preocupado ali, né? Tipo, puxa vida. Foda, né, mano? Ou o time começa a 6-0 e agora tá 6-6, o Minerva? Seis derrotas seguidas. Tá ligado? É, e tal. Mano, e por outro lado, falando sobre essa cabum, uma vitória muito legal que mostra que eles estão bem individualmente falando, que era o que eles mais estavam pecando. Céus voltando com aquele brilhantismo dele, Lonelli mandando muito bem. Cara, eu tô vendo essa cabum com muitos bons olhos. E é um time que eu quero torcer. Porque, tipo, tava chato, tava paia ver eles todos, tipo, trucidados, tá ligado? Todos cagados, melados, mano. Tava triste assistir. Mas eles voltando agora, eu quero acreditar nessa redenção deles, do Lonelli principalmente. E, mano, sabe uma coisa triste? Que é a primeira derrota do Fluxo que o crack estava de bigode. Não era o bigode, guys. Não é o bigode. Não era o bigode. Galvez, o croc pegou o Nidalee. Olha isso. Espero estar contra a Liberty para pegar o Nidalee. Contra a Liberty, mano. E o team vai de Lucian. É, não. Não, não. Não, esse Z é do team, guys. Esse Z é do team. Olha que sacanas. Os caras são safados, mano. Eles são safados. A gente falou que um AD mid que poderia ter a carinha do Tino era o EZ e vai ter Draven do Leandrinho. Oxe, ele tá achando que esse EZ é AD, mano? Acho que o EZ pode ser mid mesmo, velho. Cara, acabou o draft, tá? Nossa, EZ é AD mesmo. Ele não foi de EZ, ok? Ele não teve a cara de pau, né? A pachorra de picar EZ mid contra Liberty só para dizer que tem. Adulto. O Paulo Calaud não tem gauge. Eles têm uma range boa, mas acho que o Rui também joga bem esse jogo, não? Joga. Joga, mas é tipo, de boa, né? Essas comps que tem Nida, guys, e tipo, high range, Nida, EZ, Nida, DIN, eu não acho que precise de engage necessariamente, tá? É uma composição em que você joga no seu tempo. Eu prefiro, por exemplo, ter um Brown para quando o time inimigo entrar, ele defender do que ter um Alistar ou qualquer outra coisa, Nautilus, Hell, Leona, para dar engage, entendeu? Porque se você não pensa, aí a Hell engaja, aí a Nida tá com uma lança, e o EZ dá um Q. Tipo, não faz sentido, tá ligado? Não, é ruim. Eu gosto de Leona, porque a Leona consegue engajar sem comitar, tá ligado? Ela ulta e fica só fazendo front ali, ponto. Igual teve hoje, né? Teve essa compa aí de Nida ali com Leona. Cara, eu achei que a Laud ganhava essa S1 aí. Cara, cavalo, para de travar o cara dos machados. Caralho, mano, ele fica entrando no machado. Ele anda pra cima, ele anda pra cima. Ele quer pegar o machado. Caralho, deixa o cara ver o machado. O Leona gosta de corpo, Eza, porra. Se o Alistar pegasse os machados do Draven, ia ser hype, tá? Vocês perceberam? Seis machados, ele fica tipo... Ele quer roubar o machado. Caralho, moleque. Olha, velho, fala de todo. Filha da puta, velho. Mano, o pior é que o Q do Brawl, ele não blocou, né, velho? É, então. Ih, rolou o dive mesmo. Moreu. Essa fight não é muito boa pra Laud com o Brawl. Ah, Levezinho. Levezinho flechou. Flechou e não deu W. Nossa, Tim. Saiu vivo, tá bom. Oh, mas W? Ah, lixo. Lixo. Oh, a Liberty é muito ruim, mano. E aí, sem flash, sem ult, mano. Tá sem W, tá sem W, morreu. Ai, tá sem W. Tá sem W, morreu. Ah. Ele gastou o W pra clinar Wave. O Max aqui é 0,10 angle, não? Eu falei no mínimo 0,8, mano. Lembrando, eu falei 5k de dano. Oh, mano, a Liberty. Vai ter guerra, vai ter guerra. Saiu mandou avisar, ult, DZ. Oh, caralho, boa ult do Rute. O B do Leandrinho. Viraram em cima, viraram em cima. O Robis foi. Tomou em sec o Robis. Oh, o Leandrinho. Bom ult, cara. Leandrinho, 1.800 de ouro à frente do Rute, hein? Do top 4. Opa, o Rute foi também. Leandrinho flasha ult do cara. O Leandrinho não flashou. Oh, se o Leandrinho flasha ult do Rute, passa ele. Pra frente, né? É. Peita kill? Que boneco, velho. Ah, e NT, 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 NT. E acabou o jogo, guys. Deu loud. Eu acho que o Rute não bateu, mano, pra não trocar a armadura de espinhos do cara, viu? Sim, eu acho. A live não é a mesma sem você, Minerva. Você tem um charme especial. Eu gosto de carinho, eu gosto de carinho. Eu sou o Gatant. Ih, borreu. Leandrinho. Ah, rasgado. Acabou. O próprio Drake Hero, tá ligado? Ele desceu para o Academy por muito demérito dele ou incompetência dessa comissão técnica. Porque o Drake Hero faz a mesma coisa, Iza. Porra. Mas eu acho que... Opa, calma. Tipo, a história joga com os 10 campeões, dando prioridade para o top, givando o bot lane dele, tá ligado? Nossa, boa ult, boa ult. Legal. Cara, agora o Make jogou muito, hein, mano? Cancelou. Caralho, caçante amanhã, foi este pick, viu? Por essa play aí. Robins? Ih, o Robins matou. Eu também. TP da Leck, TP da Leck. TP da Leck, do Leck. Cara, ele tinha desviado do Q, ele flechou para cima do Q do Make, cara. Se fosse o Super Cleber, matava todo. Croc, meu filho. Guys. Gente. Ah, e o Redback chegou. Chegou o Root, chegou o homem. Chegou o Apelão. Chegou o Apelão. Que flecha é esse, Levezinho? Ah, e o Apeludo chegou, mano. Cara, o pai é da Loud, é que sempre que eles decidem trollar, eles nunca o deixam. Olha o Leandrinho. Uh, nice Leandrinho. Isso aí. Nice play, nice play. Para frente, meu dog. Ele é o Thanos. Ele é o bicho, é. Ele é o bicho. Impossível ganhar, impossível ganhar no Kuvalo. Eita, eles querem fightar, guys. O piloto acabou de ultar, hein. Cortizão. Morreu. Uh, 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 uh. Com o Flash, o Redback. Entregou o Croc. Croc, o que que é isso? Nossa, Kuvalo. Kuvalo, o Fala do Cu. Cavalo. Fala dele. Caralho, como é que saiu barato assim, velho? Saiu barato, né? Poxa, é barato demais, não, era para matar os três da Loud ali. Cara, e agora está difícil para a Liberty dar. Que é muito underline. Ô, Cavalo, Cavalo, mano. Não tem full up. Out do Malkyrie, bom, hein, mano. O que? O que? O que é isso? 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 Olha a bota que vai jogar no Q 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 no Q. Roubou, matou. É, roubou, solou. Roubou, solou lá. Caralho. Roubou, solou. Ô, mas 4v4 aqui, a Liberty jogou bem. Jogou. Olha o Leandrinho, mano, abusei desse. Olha o Leandrinho. Agora eu pergunto para vocês, eu falei isso o ano inteiro. Se fosse qualquer outro champion no lugar do Malkyrie, a Liberty teria a menor chance de ganhar isso aqui? Não. É literalmente o único champion do jogo que, tipo assim, O que é isso? Olha o Leandrinho. Oxi. Oxi. Ele gastou barreira e morreu. O Robson. O Robson é uma pronta demais, né, mano? Por isso que eu falo. Mas ele tem GA. Ele virou escondendo para trás, cara. Ele tem GA. O Robson. O Robson. Bota a telinha, bota aquela telinha, aquela telinha para nós. Morreu, morreu. Ele morreu, o Robson. Morreu o Robson também. E o Robson tá jogando lá. Ah, ele tinha perdido a gear. O Robson é roubado porque você deixa o EW no pé do cara, é. Eu amo essa Zic para o makes, tá? Eu acho muito roubado a Zic, bastante, velho. Valeu. Isso, o Robson. O Urch é bom. O Leandizinho. Acabou, guys. Acabou, acabou. Puta que pariu. Puta que pariu. Leandrinho, vim. Ó, ó, caralho. Ô, o Leandrinho, mano. Ô, Leandrinho. Kaita, 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 eu vivo? Não, Leandrinho, Leandrinho. Queimou, queimou. Covarde. Continua falando. Perdeu o phase rush. Tá jogando bem, né? Oh, o Kroktro... Oh, meu Deus. Guys. No X. Redbert foi pra frente. Olha o Tinoz. Ah, Tinoz é o My God. Ah, Tinoz é o My God, mano. E chegou o Robson. O Robson chegou também. E o piloto morreu. Robson? Cara, mas muito mérito do Redbert isso daqui, viu? Nossa, mas o Robson tá duro, mano. O Robson. É isso, paizão. Cinturinha dura, hein? Olha, o Loatim. Ih, pisou na trap, pisou na trap, morreu pra Leandrinho. Ah, mano, não quis tacar na raja. Não, 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 não. Tadinho. Tadinho. Não, isso não existe, não. Tadinho. Não, isso não existe, não. O pior é que eu sempre mato na trap da Nidalee também, mano. É muito aleatório, velho. Redbert, ele deu mais dano que o Draven nesse último fight, viu? Ele mandou muito bem, mano. Exaustou bonitinho, deu flash ult, deu condição para o Robson entrar. Redbert MVP aqui, tá? Ele jogou. Jogou bem mesmo, jogou bem mesmo. Sem maldade? Os caras, mano, formando aquele daninho, velho. Ai, 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 ai. Pior que ele é o dono do Brownville. Os caras, jogam de vontade, mano. Sim. Redbert jogou muito bom. O Laude tá feliz não, hein? É, mano. Oitava vitória da Verducha. Tá então, vitória da Laude. O Redbert tá no mal time. O Redbert tá morando sozinho. Robochila, viu? O Robochila. Eu tenho certeza. Essa Vibora falou. Aê, ganhamos da Liberty. Tenho certeza. Qual Vibora? A Redbert? O Redbert. É, o Redbert. Tenho certeza. Levantou e falou. Aê, ganhamos da Liberty. Muito bom, guys. Muito bom. Tem vencendo, né? A Laude vencendo. A Kabum vencendo. Resultados muito positivos aí, né? Os resultados bons, os resultados, né, Mairinho? Bons jogos, cara. Tipo, esse daqui foi mais estompe. Mas eu achei que a Lousa ofereceu o combate com a Penha aí, que ainda saiu com a vitória. A Kabum e Fluxo realmente foi um passeio. A gente falou bastante, né? Que os quatro aqui eles estavam achando que essa Kabum ia amassar o Fluxo. Foi dito antes da transmissão começar. Foi dito ao decorrer. Muito bom, muito bom. E o Kroc não tem essa Nida, viu? Sem medo. Eu não gostei muito também, não. Buildou Kotakura e Morello ainda para mim. Nidale Putsch. Taca fora. Mas o Redibert God. Mandou bem. Ele tem o Brauna. Ele sempre foi muito bom de Brauna. Vocês concordam que ele foi MVP aqui? Acho que eu concordo com o Goat, hein, mano? Acho que foi também. Acho que foi também. É. Ou ele ou o Root. Mas eu acho que foi mais ele. O pior que eu gosto é o Rambo e Jim, mano. Eu sou muito fã. Eu sou muito fã, Minerva. Eu também, eu amo. Rambo e Jim. Inclusive, eu acho que a Pain, em 2016, quando você estava lá, ou 14, 15, não sei, fez uma comp de Rumble. Isso, o Jim Midi? Jim Midi? É Midi. É Zing. O Zing de Midi, né? A Pain fez uma comp de Rumble, Jim e Zeraf e ficou matando o Zerig de Zaira, tipo, 10 vezes. Cara, eu estava nesse jogo, cara. Cara, por que que todas as memórias ruins eu estava no jogo? Maldadezinha. O que que até aconteceu, mano? Ele morreu, acho, mais 10 vezes, mas não dava muita dó. E não tinha counterplay, porque era Zaira. Não tem como ela usar um dash ou alguma coisa assim. Lilia para o Aegis. Belly Emo. Ah, velho, ele veio de novo. O Lilia. Aprontou. Ô, ele aprontou contra um monte de range, tá? Lilia Emo contra o Sky. Cara, como que ele está? Ó, se o Ramp for bom, Kindred, e o Damage vai de Hell. E o Ronaldo. O Ronaldo é bom, não. Puta, Lilia, acho que é melhor do que Hell. É ok. É que Hell com Rumble, Jim e Ziggs é o do baralho, mano. Eu gostei muito, guys. Eita, bro! Saiu o Midi. Saiu o Midi do Gravitar. Ah, não. É o Grava, cara. Mano, ele assumiu o personagem, miado. Ah, não, 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 não. Eu ia ficar achando, eu ia ficar achando. Mano, é o Insanity. Guys, esse é o Insanity do NA lá. Ele aceitou, ele aceitou. Ele aceitou. Ele aceitou. Ele aceitou que ele é zagueiro. Guys do céu. Ele falou, guys, a Red ganha de Galho Tank, vai ganhar também de Sion Tank. Não é assim que funciona, né? Então, a maioria das proporções, a gente tenta achar Anglo ao fazer o scout do time inimigo. Se dá pra gente dar recurso pro top. Cara, deu o lixo, mano. Cara, deu o lixo na galinha. Sério, ele é o maior team player da história do League of Legends mundial, mano. Eu amo o Grav. Mas o Bichinho é um filho da puta, cara. Porque sai o Midi. Ano de 2024, quase 25. E dá lixo na galinha? Poxa vida. Ó, a Aegis. Beliemo. O time todo vai defender esse jogo, hein, mano? É, e eu... Sei não, hein? Focaram o... A Leona. Ah, o Iamp jogou muito mal, pô. Matou o Iamp, é. Não, mas o Iamp jogou mal, sei não. Jogou. Eles separaram muito, tá ligado? Deram mole nisso. O cara de dar muito dano, filho. O Demi também quis se matar. O resto. Mano, invadir o Aedes não é, tipo, burrice, mano? É, a tropa toda... O time inteiro vai guivar pra, enfim, defender, tá ligado? Milé, Milavro, que o FNB não tá no mid descendo agora. Zoem o quanto quiserem, a Red Kennedy. Podem falar dos métodos deles, mas eles vão levar essa partida. Demi... Ai, jogou bem. Ficou parecendo um pouco. É que, cara, eu sou muito hater da NTZ, mano. Ficou fodido, filho. Não é nem competência do... Sei lá, mano. É só a NTZ se matando, mano. Qual que é a NTZ? Tenta fazer coisa e tá tudo errado, né? É, mano. Quanto mais eles tentam, pior fica pra eles, velho. Cara, pelos itens dos mid e dos AD, tá foda, velho. O Ziggs tá no Spike e o Jim também. Leona de novo. Damage. Oxi, foi. Ó, Freud. Nossa. Meteu o louco, filho. E mandou muito bem, viu? Aqui foi, velho. Mano, o Damage, mais uma vez, engajou na Leona. Mano, gostei desse reflexo do Frost, hein? Ele simplesmente deu Q. Flashou pra frente, né? Não, R, Flash, Q. Ó, vai ter fight aqui. Mano, a fight tá perfeita para o Grava. Ele vai chegar dando R aí e fuda-se tudo e tudo, ó. Olha o Gravai. O Gravai. Uuuuuh. Flashiii. Olha. Dá um ataque, Damage. Gravata, não tem flash. Guys, eu não sei. Boa ult ali, legal. Caralho. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Damage tentou, mais uma vez, engajar a Leona. É porque ele errou o Grab. Mas ele, tipo, tinha quatro pessoas na tela dele. Ele mirou a Leona. O que o Damage tá fazendo nesse jogo, cara? Caiu o cérebro dele no chão? O Brance tá acertando uns Qzinhos chato. Ele tá de ladinho, ele tá de ladinho, FNB. Caralho, mas já eu tô... Oxi. Nossa, mano. Nossa, mano. Não tem esse DIN, né? É, não tô gostando dessas DIN, mano. FNB, FNB, posição perfeita do Qzinhos. FNB bem, FNB bem, mano. Olha o Yupps onde tá. E isso, Yupps, vai enflancar de Rumble? Nossa, FNB vai destruir. FNB entrou, 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 entrou. Ó, na verdade. Exaust. Engage ruim da HEAD, não? Não, não. Foi bom, foi bom. É que a INTZ fightando é coisa feia demais. É, é. Deu HEAD ainda, deu HEAD ainda. Nossa, sim. Pegaram o Drake, pegaram o Drake ainda. Nossa, o Giorgio não tem esse DIN, né, mano? Não tem, velho. Nossa, não tem esse DIN, velho. Mas, cara, foi muito estranho, velho. Mano, a INTZ fica sambando, cara. Faz corpo, anda pra frente. Olha lá, olha o Demet. Deixa eu bater, pô. Tá. Nossa, ultou o tanque de novo. Ih, acabou, 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 galera. A ult do Rubble não pegou em ninguém ou tô louco? Nossa, tá louco. Olha a INTZ, mano. Vai embora, vai embora, INTZ. Olha a bolinha. Vai pra casa, 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 casa. Olha o Brace dando um V5. A INTZ é muito ruim, guys. Que porra foi essa? Olha o TP atrás. Nossa, vai longe, hein? 3, 2, 1. O carro! O papelão ninja. Ele é bom de Sion, cara. Ele tem esse Sion, né? Guys, vamos lá. Sion. Nossa, ele é muito bom de Sion, velho. Caçante mid, Org mid que o Chouvi jogava. O carro é bom. Claro. O cara do tanque que ele já pegou. Aqui eu já tenho 4 na pool do gravatar. Que isso, cara. Jogou muito, mano. O TP longe foi bom. É, mas pouquíssimas pessoas conseguiram agora. Foi a pré-venda só, não? Foi a pré-venda, né? Só foi a pré-venda ainda? Aham. Primeiro lote, o mais barato, né? Nossa, olha o Yubus, mano. Ih, dorme. Bota pra dormir. Bota pra dormir. Dormeu. Mimir, a Mimir. Nossa, cara. E o canalha vai. O canalha vai. Flash Q, eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. Pentakill. Nossa, seria bonito se ele tivesse o ult ainda, não? É. É bem jogado. Se jogou o Goal Ranger, jogou bem. GG, guys. Jogão, hein, mano? Cara, assim... Isso é melhor para a Red ou o fato de eles terem guivado um LoL corretinho é pior? Tá ligado? Não, meu. É o que dá. Minerva, agora eu acho que eles... Eu acho que eles estão num ponto que vitória é vitória, eles precisam muito, tá ligado? Exato. Eles não estão ligando muito com o LoL certo ou errado. Para o time em si, para o desenvolvimento da equipe, pensando num geral, é uma bosta, mas para eles pegarem playoffs, que é o que eles precisam no momento, é a melhor coisa que eles podem fazer. Exato, é. Pensando a curto prazo, eu acho que é um bom... um bom remendo ali, ligado? Aham. Você botou um esparadapo no seu barco. Exato. Ele voltou, tá na up e o time tá jogando bem por causa dele. Ah, tática sim, tática sim, tática sim. Cara, o que que deu daquelas tretas com o governo lá? Olha aí, mais quatro balas no Sion, vai, boa, Giorgi. Aí, ó. Toma. Eu tô maluco? Eu perdi algum patch no LoL? Nesse patch atual, está compensando focar tanque? Sério, eu perdi alguma coisa? Tipo, e se continuar ruim, não tem uma cabeça nesse time pra falar, galera, para de usar as skills no tanque. Vamos engajar quem é papel. O damage está 28 min de jogo, os 28 min só engajando no tanque. Ué, a rede não precisa startar, só dá poke, gás. Ó, o FNB buscando ali, ó. Nossa, a FNB flanco perfeito, cara. Nossa, a FNB é muito bom, a FNB é muito bom. Ó, a FNB é muito bom. O Dioji não flashou, mano. É bom, mano? É, ele morreria igual, né, mas era melhor não flechar. O FNB, gap. Nossa, esse time vem da ITZ. Ó, levanta e grita, levanta e grita, gravatar. Até o Freestyle já no bico, velho. Gritando pra ITZ, mano. Cara, bom jogo da rede, mano. Cara, olha o AR dos gás. 4.600 de ouro à frente. Tanca, tanca, grava. E agora, Yump? E agora? Guys, ele voltou. O Belly Emo. O iluminado. O abençoado. O acendido. Jogou muito bem. Ó, cara, quase erasos, hein. 13, 14, 15, 16, 17. Quatro níveis à frente. Porra, guys. Quatro níveis à frente na jungle hoje, em 2024. Bem jogado. Pô, o Frost tá parecendo a Cruella, de lado. Ele tá parecendo uma senhorinha, né? Ah, tá parecendo uma senhorinha. Pô, de lado o cabelo dele tá meio amarelo, velho. É porque assim mesmo, quando você descolore, eu acho que no começo fica uma cor diferente do que vai ficar ainda, tá ligado? Ah, mas ficou da hora até, mano. Tô falando que tá parecendo a skin do Huey? Tá mesmo, verdade. Tá muito familiar, mano. Ele tá parecendo alguém muito familiar, velho. Jack Frost? Parece os caras do Crepúsculo, mano. Aquele médico do Crepúsculo, não parece? FNB deu uma beliscadinha monstra ali, viu? Deu uma beliscadinha, você viu, Ezinho? Deu uma beliscadinha. Aquela beliscada na teto? Não, não. Tá, Meryl Streep, ô, Minerva. Ah, do Diabo Veste Prada, né? Caralho, é, mano. Pior que esse é filmão, tá? Diabo Veste Prada. Nossa, é um dos melhores filmes que tem, mano. Faça um favor a si mesmo e assista. Quem que foi o MVP aqui? Grava, tá? Pode ser o Aedes, né? Pode ser o FNB, pode ser o Frost. Ah, eu acho que foi o Aedes. Acho que todo mundo mandou muito bem, né? Não foi o Aedes? Pode ser também. Eu sei, mano. Acho que foi o Gravitar, não, mano. Ô, ficou bem de saio o mid, mano. Tudo bem. Olha a tabela aí, guys. Pode ser. Cade e Pen liderando. A gente vai ter esse confronto amanhã. Qual o diazinha? Qual o horário do dia? Cade e Pen, você fala? É. Eu acho que Cade e Pen amanhã... Terceiro jogo, Milo. Bota umas duas e quarenta. Tchau. Tchau.